E aqui ela tira fora Daí você posta no Google Essa aqui, porque é nessa região Ela marca esse endereço que ele no Google Maps Também Olha só, tá vendo? Tem uma bolinha Tá faltando um passo em algum lugar Não sei se você tá vendo Aqui, ó Verde Agora ela vai montar Ela tá renderizando agora Agora aqui Ela vai montar aqui Ela vai montar aqui Ela vai montar aqui E aqui tem outra Aqui Ela vai montar aqui Ela tá renderizando E ela vai montar aqui λ Ah, ele é surto, legal Você tá por cima? Ah, você tá por cima Alô, conta lá, é o Victor Cuidado pra você, cara, pra você ver que você acha Tá Pra você ver que você vai achar, por favor Que mesmo, olha que mesmo Alô, Alô Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar Também Vamos cuidar Vamos cuidar 09 E aí 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 E aí